Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Na Vila Belmiro na noite do sábado 2, o Santos venceu o Vila Nova pelo placar de 3 a 0. Resultado importante para retornar à primeira divisão do futebol nacional. Com a vitória do Ceará, a confirmação do acesso fica para a próxima rodada do Brasileirão Série B. Mais uma vez, Fábio Carilho optou por não relacionar Miguelito, Yusufa e Billy Arce para o compromisso do Peixe. A situação do jovem boliviano chama a atenção dos torcedores, principalmente quando o jogador atua pela sua seleção, durante a data FIFA. A polêmica envolvendo Juliano, em entrevista coletiva, também marcou essa temporada de 2024. Agora, Miguelito corre o risco de jogar apenas mais uma vez no Santos FC neste ano. Até o momento não há nada envolvendo o jogador e uma transferência. Na verdade, Miguelito, mais uma vez, foi chamado pelo Oscar Villegas para defender a seleção boliviana. A próxima data FIFA acontece já neste mês de novembro. Portanto, Fábio Carilho já sabe que não conta com o jogador para as partidas diante do Coritiba, dia 11 de novembro, e CRB, 17 de novembro. A princípio, retorna apenas depois deste dois confrontos. No calendário da Série B, após essa data FIFA, o Santos possui apenas o jogo com o esporte na Ilha do Retiro. Dessa maneira, Miguelito pode entrar em campo apenas mais uma vez. Contudo, há também a possibilidade de não ser relacionado e ficar sem atuar. Para garantir de vez o acesso à Série A de 2025, o Peixe entra em campo na segunda-feira, 11, contra o Coritiba. A partida começa às 21h, horário de Brasília, no estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada da competição. Então galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado deixe seu like, inscreva-se e comente o que você achou dessa notícia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho